Hoje você vai conhecer o melhor motorista Uber do mundo. Tira a máscara aqui para poder falar. Meu nome é Marlos, sou motorista Uber. De verdade, eu acredito que o Reginaldo seja o melhor motorista Uber do mundo. É o melhor avaliado. Só para você ter uma ideia, ele tem 5.700 viagens consecutivas avaliadas com a nota 5.0. E nesse vídeo você vai conhecer como ele faz o atendimento dele, qual é o carro dele, quais todos os procedimentos que ele utiliza. Eu já entrevistei aqui no canal vários motoristas que chegaram a essa nota 5.0. E de verdade, eu acredito que o Reginaldo esteja exatamente acima de todos os outros. É um atendimento que me deixou chocado. O jeito que ele atende. Chocado no sentido de impressionado, no sentido de surpreso ao ver tanta energia positiva vindo de um motorista. Eu sei que a questão de atendimento ou de nota, para muitos motoristas, não valorizam isso. Muita gente acha que nota 5.0 não põe dinheiro no bolso, ou que estrelinha não põe dinheiro no bolso. Mas o que eu vejo é que esses motoristas que têm nota mais alta, sim, eles também ganham mais dinheiro. Eles têm mais corridas. E eu acredito que isso não seja por acaso. Vamos lá, vamos tentar chamar aqui o Reginaldo para ver se vai cair para ele. Deixa eu botar aqui. Avançar. Ok, vamos lá. Essa é a terceira tentativa, bicho. Vamos lá, vamos lá. Tem que cair para o Reginaldo, bicho. Bora. Caiu para o Reginaldo atender a tentativa. Olha ali, cinco estrelas. Deu certo, deu certo. Vamos lá. Então agora, como se fosse um procedimento normal, vamos ver como vai ser o atendimento dele. Deixa eu dizer uma coisa, bicho. Deu três tentativas para conseguir cair para ele, ó. E aqui que começa o diferencial do Reginaldo. Ele manda uma mensagem. Marlon, um dia abençoado para ti. Olha que legal. Olha aqui, ó. A caminho, dois minutos, ok? Então, esse é um diferencial do Reginaldo em relação ao atendimento dele. Ele já começa todas as corridas dele mandando esse tipo de mensagem para o passageiro. Veja que não é nada copiado e colado. Ele realmente escreve a mensagem. Vai responder aqui, né? Ok. Muito obrigado. Vamos retribuir a gentileza, né, meu? Aí sim, querido. É rapidão. Se acalma aí, ok? Olha aí. Esse é o estilo do Reginaldo, que garante com que ele tenha 5.700 viagens consecutivas 5 estrelas. Só para você ter uma ideia, ele atingiu essa nota há um ano atrás e continua com a mesma nota. Ó, lá vem ele aí, ó. Vamos ver como é que vai ser. Deixa eu guardar meu celular. Olá, bom dia. Reginaldo, tudo bom? Tudo bem, São Marlon? Vou sentar aqui. Seja muito bem-vindo, querido. Opa, amigão, tudo bom? Tranquilo? Taca aqui, ó, cotovelo. Opa, beleza. Seja muito bem-vindo, São Marlon. Tudo bem, posso botar o cinto aqui, né? Pera aí. Com vontade, sinta-se no carro de um familiar, de um amigo. Shopping Ibirapuera? Isso, por favor, Shopping Ibirapuera. Posso iniciar a corrida? Por favor. Eu tô vendo que a corrida forma em dinheiro, isso mesmo? Isso mesmo. O senhor prefere que eu use o Waze ou você tem a rota da sua preferência? Pode seguir o Waze, amigão. Posso seguir o Waze? Por favor. Ó, vou seguir a rota, fique à vontade, tá bom? Tá bom, muito obrigado, viu? Ó, tem balinha pro senhor. Tô vendo aqui, né, meu? Não, 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 é pra você, né? Obrigado, obrigado. Não sou tão velho assim, não. Me desculpa, porque é uma postura técnica, eu não consigo perder esse carro. Trabalhei muito tempo com o público, então eu se tornei, internei um robozinho do sistema. Um robozinho do sistema. Bom dia, boa tarde, senhor, senhora. Me perdoa, mas é postura técnica. Tudo bem. E essas bolinhas aqui, mano? Pode pegar o que o senhor quiser. Posso pegar? Aqui tá o kit guerra. Tá preparado pro kit guerra? Kit guerra? Com álcool em gel. Álcool em gel. Pandemia doida. E aqui, senhor... É, Marlon. Aqui, Marlon. É um antibactericida, gente. Eu passo assim... Antibactericida? Eu dou uma... Nossa, mano. Você dá uma... Pra proteger o meu próximo passageiro. No caso, agora eu tô protegendo você. Olha, que legal. Obrigado, obrigado pelo... É um antibactericida que eu tô preparado pra guerra, Marlon. Tem um cheirinho bom. É, um cheirinho gostoso. Cheirinho bom, exato. Eu tô preparado pra guerra. O senhor tendo trabalhado ou tendo passeado? Tô... Trabalhar. Tá indo trabalhar? Trabalhar. É isso aí, Marlon. Guerreiro, né, Marlon? Se tá na hora, é top. E, mano, acho que alguém esqueceu um negocinho aqui no teu carro. Uma pastinha aqui, meu. Não, essa pasta aí é meu book. É que eu sou modelo nas Horas-Vagas. Tu é book? Tu é modelo nas Horas-Vagas? É, eu sou modelo... E esse troféuzinho aqui, meu? É nada, mano. Brincadeira. Esse book é que eu recebi um prêmio da Mamãe Ubers. Você recebeu um prêmio da Mamãe Ubers? Da Mamãe Ubers. Eu recebi um prêmio da Mamãe Ubers e fiz um book sobre a premiação, pra mim, tá mostrando pros meus passageiros. Eu tenho o maior orgulho, eu tenho o maior prazer de ser motorista da Ubers. Aí eu fiz um book e eu recebi um prêmio em dinheiro. Tipo, a matéria tá em segundo plano na minha visão mágica, mas é importante o reconhecimento. Nota 5.0, melhor motorista, né? Eu tava meio duro, moço. Eu ganhei 5.0, né? Você tava meio duro. Eu tava meio duro, moço. Ganhei 5.0, vou pagar as contas. E recebi esse prêmio e fiz um book pra mostrar pro meu pessoal. E esse teu carro aqui é o Fox, né? É o Fox. 2019. Você tinha um Up? Eu tinha um Up. Só que o Up, ele é muito pequenininho, Marlon. E eu tô meio gordinho. Faz dois anos e vem que eu tô dirigindo, Marlon. Então, eu só dirijo como durmo. Dirijo como durmo. Você tem muito elogio, hein? Ah, eu sou mais bom, né, cara? Você é mais bom? Eu sou mais bom, cara. Eu não divirto. Ah, faz assim, fecha o olho, fecha o olho. Fechou o olho? Fechei, fechei. Agora abre o olho. Nossa, meu. Olha Guido aqui. É tudo pra você, cara. Olha aí. Pode pegar o que você quiser. Tem suflé, meu. Eu só gosto de suflé, meu. Ó, tem barinha aqui pra você. Vou pegar o Galac aqui. Pode ser? Peguei, hein? Pode pegar o que achar mais top. Tá bom. Ó, como você é um passageiro muito top, eu vou te dar um brinde especial. Um brinde especial? É uma bala plutonita. Deve me falar, é plutonita? Plutonita? Você tem plutonita, meu? Não, plutonita. Do Halloween. Caraca. Só pra quem aguenta também a... Você é o cara top. Só pra quem aguenta uma pimentinha na boca. Você já entrou sorrindo, Marlon. Dando bom dia. Tem passageiro que tem nada pra minha cara. Você parece que é meu amigo. É mesmo? Não parece que é um passageiro. Eu me sinto mal à vontade. Parece que você é meu amigo. E a gente tá se conhecendo agora. E você trata todo mundo bem assim? Ah, eu amo isso daqui. Eu amo isso daqui, Marlon. Eu tento fazer com o maior carrinho do Brasil, cara. E essa estrelinha aí na frente? Então, esse daqui também foi um... É tipo um chave linha da Mamãe Ubs. É um prémio... Da Mamãe Ubs? Eu deixo aqui, né? Que é já pra impactar o meu passageiro, né? Aham. Por ter uma boa avaliação. Tipo, na verdade verdadeira, Marlon, eu me encontrei aqui na Uber. É mesmo? A verdade é essa. Eu amo esse trabalho. Você gostou demais. Eu trabalhei numa empresa de telecom. E eu trabalhei por 18 anos nessa empresa. E essa empresa faliu. Porque era uma terceirizada. E eu saí com uma mão na frente e outra atrás. Aí um amigo meu, um amigão meu, falou assim pra mim, Marlon. Ô, Regis, por que você não se torna Uber? Você é o cara mais legal que eu conheço, cara. E quando você trabalhava com telecom também, você atendia os clientes assim? Também, também. E isso é de mim. É de você. É tipo, é minha personalidade. Se eu não agradar alguém, não sou eu, entendeu? Tipo, eu não quero nada em troca. Eu só quero fazer um bom atendimento. Deixa eu ver um pouquinho mais aqui, ó. Então, esse aqui é o seu book. Muito legal o seu book. Você curtiu o book? Esse aqui é o super troféu que a mamãe Ubi te deu. É o troféu que eu deixo pra minha galera. Olha aí, galera. Galera, vê o troféu no seu carro. Já fica, tipo, já gosto do atendimento. E é assim, Marlon. O meu método de trabalho é assim. A partir do momento que eu aceitei a sua corrida e peguei o Marlon do ponto A ao ponto B, eu vou fazer o melhor pra você. Sem solver de dúvidas. Eu vou tentar fazer o melhor. Se você quiser parar na padaria pra tomar um café, eu para. Se você quiser ir na farmácia comprar um remédio, eu paro. Eu quero, tipo, te agradar, entendeu? Eu quero fazer o serviço com excelência. Eu trabalho com excelência. O dinheiro é muito importante, mas pra mim é segundo plano. Primeiro plano é o atendimento top. É o que eu quero aqui, entendeu? Então, pessoal, esse é o atendimento do Reginaldo, cara. Eu vou pedir pro Reginaldo. Encosta um cantinho aí, Reginaldo, pra eu ir pra banco da frente, a gente combater, terminar o nosso papo. Olha, rapaz. O cara é bom de manobra também, ó. Ah, eu sou o mais bom, bonitinho. Olha aí. Você é o mais bom, né? Você é o mais bom. Eu sou o menos doido, né? Deixa eu ir pra frente aí, peraí. Vamos lá. Deixa eu só finalizar. Ah, finaliza aí. Eu vou finalizar a corrida. Marlon, aqui tá tranquilo pro senhor? Tá bom. Eu vou finalizar a corrida. O senhor lembra do valor inicial? Era R$8,00. É, isso aí mesmo, é. Ó, você é a sua corrida. O senhor é muito top, senhor Marlon. Você é muito top, Marlon. Cinco estrelas. Depois, se o senhor puder me avaliar, eu fiquerei muito feliz. Se abençoe, tenha um ótimo dia. Então tá bom. Pessoal, esse é o atendimento top do Reginaldo. Eu vou aqui pro banco da frente, pra gente bater um papo melhor. Deixa eu ir aqui. Então, dando uma olhada aqui, ó. Esse é o Fox Connect. do Reginaldo. Muito top. Aqui. Deixa eu botar essa câmera aqui. Pronto. Câmera posicionada. Vou botar o microfone aqui. Hoje eu tô com o microfone externo, assim. Aí sim, top. Reginaldo, cara, primeiramente, prazerzado te conhecer. Fico muito feliz de trazer. O prazer é meu. Tenho sem dúvida, não tenho dúvidas de que você é o melhor motorista Uber do mundo. Eu duvido um outro motorista no mundo que tenha mais de 5.700 viagens, 5 estrelas consecutivas, como você apresenta no seu aplicativo. Consegue abrir aí? Só pra gente mostrar tua notinha ali? Só pra... Pessoal, não fica na dúvida. Tira aqui do painel, a gente levanta aqui. Então, pronto. Olha aqui. Notinha 5.0. Pode ir. Ao vivo. Cara, ele tem muito comentário, cara. Deixa eu mostrar essa parte do comentário aqui, cara. Essa parte do comentário aqui é absurda. Não sei se tá pegando bem a câmera aqui, mas... Cara, é muito comentário positivo. É muito, é muito. Não para, não para. Não pode passar a vontade. Cara, praticamente todo passageiro que entra no carro dele deixa um comentário assim, cara. Olha aqui. Não para. Não para, não para, não para, não para. Eu vou perder tempo aqui. Gente, eu não tenho dúvidas que o Reginaldo é o melhor motorista Uber do mundo. Você é doido, mano. Cara, o Reginaldo é uma pessoa muito simpática. Muito, muito simpática. Como é que você se sente com tudo isso, Reginaldo? De fazer esse trabalho, e é recompensador para você? Os elogios dos passageiros? Conta um pouquinho mais aí. Deixa agora você mais aberto. Bom dia, pessoal. Primeiramente, não agradecer, né, Marlon? É muito louco estar conhecendo o Marlon. Cara, eu amo isso daqui. Tipo assim, eu me encontrei aqui na Uber. A verdade é essa. Eu tento... A minha meta principal, Marlon, e inscritos do Marlon, é um bom atendimento. O dinheiro é uma consequência. Se fizer um bom atendimento, vai ter um dinheiro bem remunerado. Ganha bem e tal. Eu estava conferindo os ganhos aqui. Muita gorjeta. Muita gorjeta, cara. Tipo assim, meu. É 20, 30 pau, 40 pau de gorjeta toda semana, cara. Isso aqui é uma lembrança do seu Uber. Depois você guarda. Depois você abre. Depois eu abro. O que tem aqui? É um presentinho. Vou abrir agora, mano. Não, não. É que... Tá bom, eu abro depois. Não, tá bom. A gente abre depois. Ah, então. Eu tento fazer isso, Marlon. Agradar o meu passageiro. Tentar fazer um atendimento top. E... Pra mim, eu não vejo como passageiro. Eu vejo como amigo. A impressão que eu tenho é que você é meu amigo. Tipo... Todos os passageiros você faz assim. Todos os passageiros são meus amigos. Eu não tenho dificuldade. São quase 9 mil corridas. Eu nunca tive uma dificuldade. Nunca uma dificuldade. Eu vejo alguns motoristas falando que fez a mulher descer. Fez o homem descer. Eu não consigo imaginar o negócio desse, Marlon. Você não consegue porque você nunca... Eu não consigo imaginar, cara. Porque... E você tem bastante viagem, né, cara? As pessoas entram, ó. 9 mil corridas. As pessoas chegam. Eu já tô sorrindo. 8.717 corridas, é. As pessoas chegam. Eu já tô sorrindo. Eu já tô, tipo... Mas com o maior respeito. Com o maior... É... Direção defensiva. Que pra mim são os requisitos. Então você tem um bom comportamento no trânsito, né? Você é bastante atento. E consegue fazer um bom atendimento. Pra mim, 5 estrelas. Pra mim, Marlon. Tipo assim. Eu tenho um brinde. Eu tenho um chocolate. Mas não é o primordial. O primordial pra mim, na minha visão, como motorista... O que tu ganha de gorjeta, paga 10 vezes o valor que você gasta com chocolate. Pra mim, como motorista e passageiro também, que eu peguei essa dica do senhor. Ah, obrigado. Pra ser um motorista top, é necessário pegar Uber. Você falou isso em um dos seus vídeos. Ser um passageiro primeiro, né? Pra ver como que... O que que eu tô errando. O que que eu posso melhorar. Tipo, aprender com os outros. Na minha visão, é isso daí. Tem que ter um diferencial. Então, assim... As minhas ideias não são o bastante. Eu preciso tá com motorista pra mim, tipo, me melhorar. Me moldar. E... É que eu não falei. Eu amo isso daqui. Pra mim, ó. 5 estrelas pra mim, Reginaldo. Direção defensiva. Educação. Respeito. O resto é o individual de cada ser humano, de cada pessoa. O Reginaldo também ganhou o prêmio, como vocês viram, o troféuzinho. Cadê o troféuzinho? Tá aí atrás do troféuzinho. Né? Ele ganhou esse prêmio e também ganhou 5 mil reais, né? Ganhei 5 pau pra pagar as contas. Pagou IPVA, pagou um monte de conta, né? É que assim, o meu carro, eu tinha um up. Eu tinha um up e eu lembro que o Marlon fez o vídeo do menino que era o melhor motorista do Brasil, Adonai. O Adonai. Há muito tempo atrás ele era o... Ele era de Brasília, o menino top. Foi, acho que, o primeiro vídeo seu que eu vi. Aí eu falei... Eu tinha um up também. Eu falei, caraca... Você identificou? Se um dia chegar a 4.97, eu tô top demais, porque aí... Só que como eu tô... Foi além, cara. É, só que, tipo assim, o up já era 2015. E o sonho era ter um carro zero. Sim. O sonho do motorista é ter um carro zero. É, sempre bom, né? Aí eu fui lá, falei com a minha esposa, a gente foi lá, trocou de carro e... Pegou esse Foxzinho aqui. Peguei o Fox, mas... É, como eu falei, pra mim, Marlon, é isso, ó. Direção defensiva, educação e respeito. Tendo isso, é um motorista cinco estrelas. Só que, pra ser cinco estrelas da Uber, pra ganhar premiação, pra ser reconhecido pelo aplicativo, pra ser diamante, tem que ter um diferencial. Não adianta só dirigir, bom dia, boa tarde, boa noite. Tem que ter chocolate. Tem que ter um diferencial. Tem que ter uma bala, tem que ter uma plutonita, tem que ter um chicletinho, como eu falei. Tem que ter... Plutonita aqui. Tem que ser diferente, Marlon, tem que ser diferente. E é assim, eu penso assim, tipo, eu peguei o passageiro do ponto A ao ponto B, provavelmente vai ser a última viagem. Então, eu preciso fazer o meu melhor. Difícil repetir um passageiro, né? Eu preciso fazer o meu melhor, porque eu vou ter outra chance com a Amanda, com o João, com o Francisco, mas com o Marlon, que é o meu passageiro do momento, provavelmente não vai se cruzar mais. Eu sou de Santo André, você é da Vila Mariana. Cara, a gente tá 25 quilômetros. Meio longinho, né? Como que eu vou me encontrar com você de novo dentro do aplicativo? Muito difícil. Então, é como se fosse uma entrevista de trabalho. É como se fosse o momento de eu dar o meu melhor. Tipo assim, tomara que ele me contrate, então eu vou fazer o meu melhor. Ir além, né? Cara, parabéns. Comenta aí embaixo o que você achou dessa energia ultrapositiva que esse cara tem. Deixa eu mandar um abraço, posso? Manda um abraço pra mamãe, papai, pra todo mundo. Agradecer a Deus, primeiramente. Muito felizão por ter conhecido o Marlon. Pra mim, é um dos melhores youtubers. Opa, obrigado. Agradecer o Marcelo, o Uber fora da curva e a família fora da curva. Que Deus abençoe a todo mundo. Obrigado, Marlon. Tamo juntão. Deus no comando. Valeu, gente. Comenta aqui embaixo o que você achou aí do atendimento do Reginaldo. Deixa o gostei aqui embaixo pra incentivar cada vez mais o Reginaldo. E vejo você numa próxima dica, num próximo vídeo. Valeu. Ô, gente, pera aí. Eu tô sorrindo, é que eu tô de máscara. Valeu. Bom, então vamos avaliar aqui, né, cara? Não vai ser eu que vou fazer diferente. 25, fazer elogio. Vou colocar aqui, ó. Motorista. Top, 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 cara. Cinco tops aqui, ó. Salvar a observação. E botar aqui, ó. Atendimento excelente. Pronto. Feito. Eh, ó. Uh. Tchau.